Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal R Sousa Aquarius, o meu nome é Renato Sousa, como sempre espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos dar continuidade então ao vídeo anterior e vou-vos mostrar então mais dois dos meus projetos que são feitos em garrafas de 2 litros de refrigerante. Neste caso um que já está feito e ainda irei fazer um nos próximos dias. Relativamente às garrafas, eu não limpo completamente, deixo este risquinho aqui que é onde está a cola do rótulo. Ainda não consegui arranjar um método de forma a tirar, isso me dá muito trabalho. Já andei com acetona, mas realmente a acetona não é grande coisa para isto. Dizem que é bom para tirar verniz e chega. Mas ainda vou comprar diluente e tentar ver se realmente é simples, mas isso também não me incomoda. Fica para trás. O que é que eu tenho neste pequeno recipiente? Utilizei um substrato só gravilha. É um substrato, não sei se estão recordados, já o ano passado, quando eu visitei uma loja muito antiga de aquariofilia, na zona da Marinha Grande, trouxe o substrato preto da pedra basáltica que eu utilizei então ali no meu 40 litros de baixo. Talvez até traz sido início de 2023, já não me lembro. E trouxe um outro substrato que ainda não utilizei até agora em aquário nenhum, embora aqui já tenha utilizado então um bocadinho no fundo. Muscopélia, que me sobrou então da desmontagem e remontagem então do 40 litros da direita. E Gupy Grass, portanto a Naja, não sei o que é o nome técnico. A Gupy Grass eu tenho há vários anos, desfiz-me da maior parte dela há uns anos atrás, como vocês se lembram. E relativamente então, este bocadinho Gupy Grass tem tido ali no sótão às voltas, ficou muito acastanhada. Entretanto, coloquei um bocadinho atrás do filtro do aquário onde eu tinha a beta, naquela zona do Hamburg-Metton Filter na parte de trás. Recuperou um bocadinho, tirei as pontas castanhas e coloquei aqui. Portanto, para já, não apanha só diretamente, está para aí a 2 metros da janela, mas apanha bastante por idade. O musgo até tem algumas bolhas de oxigênio, portanto, quer o musgo, quer então a Gupy Grass estão a gostar imenso. A única coisa que eu aqui tenho neste momento, fazer zoom, acho que conseguem ver, é um caracol, um planorbis, e vou colocar aqui hoje mais 4 habitantes. Estive a fazer uma seleção nos meus camarões escurinhos, nos meus Black Rose, e estes parece que não são avermelhados. São uns camarões, quando são cores escuras, eu já vos disse, temos de fazer seleção, seleção, seleção. Há certas linhagens que levam anos a estabilizar. Até podem ficar escuros depois de ir para este projeto, para este recipiente. A verdade é que muitas vezes tem a ver com o pH da água, com a dureza, etc. Há camarões, eu noto isso também muitas vezes com os Blue Dream. Podem ter umas cores espetaculares num aquário, mudam de aquário, mudam completamente. Eu quando recebi os Black Rose, se vocês se lembram, eles eram bastante escuros, entretanto um ou outro mudou de cor, depois foram-se reproduzindo. Nem todos têm sido completamente pretos e tenho feito seleção sempre, tento fazer sempre o que posso para ter as melhores cores possíveis, para tentar estabilizar aquela colónia com realmente camarões o mais preto possíveis e que não vão degenerar muito. Isto às vezes pode levar muitos meses ou até anos a conseguir. E mais uma vez voltamos àquela questão, estão ali no meu aquário, estão com uma cor espetacular, mudando de aquário, mudando condições de água, mesmo assim alguns podem alterar um bocadinho as cores. Portanto, seleção contínua, não há muito a fazer. Vou colocar aqui quatro, são dois casais, dois machos e duas fêmeas. Não sei o que é que aqui vai sair, mas se houver camarões pequeninos, eu creio que um dia vou é retirar os adultos para o meu 200 litros e tentar então que os pequeninos desenvolvam, mas para já é sobretudo para ter aí mais equipa de limpeza neste aquário. Portanto, uns camarõezinhos. Ainda não coloquei aqui Daphne, mas é o que vou colocar também brevemente e fazer a próxima montagem e ficar aqui pelo menos com mais um outro projeto. Ainda não sei lá certo onde é que vou colocar estes dois últimos recipientes. Tenho aqui uma ideia em mente, mas pronto. O que eu sei que vou fazer é nunca colocar em luz direta, solar ali à janela, nunca levar com o sol em cima, mas levar com bastante luz para que as plantas continuem a desenvolver-se e a fazer fotossíntese para ajudar a qualidade da água. Recordo, não faço TPAs, vou fazendo só reposição e a minha água tem ali um bocadinho de sais para camarões e também tem um bocadinho de sal grosso, de forma a que tenha um pH entre 7,5 e 8 e mantenha ali uma certa dureza para, com o passar do tempo, com a composição de matéria orgânica, ela não vá acidificar, que é o que tende a acontecer, sobretudo em águas muito ácidas, como é o caso da minha. Dito isto, para vocês serão alguns segundos, para mim se calhar pelo menos um dia, se não forem mais. Vamos passar então à montagem do próximo recipiente, neste momento se calhar o último, vou ficar com 4, mas nunca se sabe se durante o inverno realmente não me aborrei se não quero fazer mais uma outra experiência com este tipo de recipientes. Garrafas 2 litros, corto, fico ainda aqui bastante cerca de 1,5 litro de água e plantas e ficam muitas vezes pequeninos ecossistemas autossustentáveis. Pois bem pessoal, e agora que já tenho uma nova garrafa de feijerante, que já lavei, já cortei, já tenho preparada, vou então mostrar-vos como é que eu vou fazer. Neste momento eu quero recuperar Saciflora, tenho 3 ou 4 pés de Saciflora nos meus aquários. É daquelas plantas que nós desprezamos e depois ao fim de um tempo até chamamos piada, porque é de crescimento rápido para alguma coisa e ainda não temos. Portanto, vou tentar aproveitar 2 bocadinhos de Saciflora. E vocês sabem que isto também é uma planta que cresce rapidamente. Tenho aqui mais uma só para não deixar estes 2 bocadinhos de Saciflora ali. E o que é que eu vou preparar para tentar recuperar? Portanto, o meu objetivo é recuperar Saciflora. Vou colocar um bocadinho de substrato fértil, que eu tenho aqui da desmontagem do 40 litros da direita. E vou colocar então um bocadinho de fundo. Isto é a mistura de Fluorite Red com Aquagrow. Até podia ficar por cima, não havia problema nenhum. Mas vou tapar com areia. É mais simples para plantar e depois tirar plantas. Termos areia por cima dá muito menos chatices à coluna de água. E depois também não quero, obviamente, que fique uma água ainda mais ácida. A vantagem destes recipientes é que nós podemos simplesmente abanar e está feito. Agora a areia. Tenho aqui a areia de filtro de piscina que eu comprei há vários anos e ainda aqui tenho alguma. E como podem ver, estou a usar uma colher de sopa que eu uso apenas nas minhas coisas da Aquariofilia. Ora, veja o que é que nós temos. Ainda colocava mais um bocadinho. A areia, claro, que se vai misturar com o substrato. Para isto, vocês podem usar um substrato fértil daqueles de primeira camada que não convém estar em contato com a água. Ou podem até usar terra, se quiserem. Terra orgânica, desde que fique bem tapado com areia. Quanto mais areia colocar, menos chatice eu vou ter na hora de plantar e retirar plantas. Portanto, posso considerar que tenho uma camada homogénea de 3, 4 centímetros de areia. Agora, bem, mais do mesmo. Se quisermos, podemos colocar umas padrinhas a decorar. Porque não... Pronto, aquascaping feito. Podemos colocar também uns troncos pequeninos, estejam à vontade. Agora, encher lentamente. Já sabem, encher lentamente é um processo útil em qualquer aquário. E nestes pequeninos, mais delicado se torna para não acabarmos por remexer o fundo todo. Portanto, vou usar aquele bocadinho de esferovite que eu tenho com um furo, um copo furado por cima. Este copo leva meio litro, portanto, para já colocar isso mesmo, cerca de meio litro de água. Isto vai demorar cerca de uns 2 minutinhos. Portanto, não vamos ficar agora a olhar para isto encher. Vamos esperar então que a água entre. E depois já vamos ver então a colocação das plantas. E pronto, já está quase a ficar com 1.000 litro de água. Agora, ao plantar, irei usar então uma pinça. Obviamente, nem a minha mão cabe muito bem ali dentro. E colocar apenas estes pezinhos de planta. Como isto não vai levar luz própria, não vai levar luz artificial, vai ficar sujeito à claridade de onde eu colocar. Claramente que certas plantas não iriam aguentar isto. Eu tenho a certeza que a Saciflora vai recuperar. Pode levar algum tempo, mas vai recuperar perfeitamente. Saciflora é uma planta fácil. Cheguei a ter a Saciflora num daqueles aquários com alevins presa no anel de cerâmica. E ela até se foi desenvolvendo. Não aconselho vivamente a colocar aqui num tipo fertilizante. Não se metam em aventuras. Se às vezes fertilizarem um aquário e quiserem tirar lá um bocadinho de água 10 minutos depois, é uma ideia, mas não fertilizem. O que vai fertilizar? Para já tem substrato fértil lá embaixo. E serão caracóis, eventualmente Daphne, a própria Daphne morra, vai à casa de banho, etc. Ou até também, pronto, podemos colocar aqui um camarãozinho ou dois. Mas serão sobretudo os seres que eu aqui colocar e a matéria orgânica que eles produziram ou que eles irão produzir que irá fertilizar as plantas. Portanto, agora, abri caminho para... Poder mexer aqui dentro. Portanto, meio litro de água levará mais meio litro. Portanto, ficará com um litro de água, pouco mais. Colocar então a Saciflora que eu quero recuperar no fogo. E com areia é sempre mais fácil plantar o que quer que seja. E aqui um bocadinho também de outra planta que eu nunca sei o nome, mas que se dá lindamente. E esta aqui. Tirei do aquário dos Black Rose e está cheio de raízes super saudáveis. Portanto, esta vai-se aguentar de certeza. Espero é que a Saciflora também, porque o objetivo principal deste recipiente... Portanto, fica aqui uma ideia de mais uma coisa que vocês podem fazer. Neste caso, tentar recuperar uma plantadinha que eu já tenho muito poucos pés. E agora, acabar de encher então... Pelo menos, mais meio litro de água. Já voltamos então para ver como é que isto ficou. Basicamente é isto então. 1,2 litros. 1.200 mililitros de água. E agora, então, o primeiro habitante que eu vou colocar ali. Um caracol. Um planorbis. Que eu tenho aqui ao lado. Vai ser então... Aquele que vai começar já por produzir matéria orgânica. Relativamente... A nível de criar amónia, etc. Temos aqui então as plantas para recolher. Como é um recipiente muito pequenino. Nos próximos dias vou fazer TPAs. Facilmente, tira aqui o meu litro, acrescento. Até mesmo uma questão então de haver um pique de amónia. Porque o caracol também não merece, como é óbvio. Não é muito fácil filmar estes projetos sem luz própria. Mas... Fica então aqui a minha sugestão no vídeo anterior e neste para algo que vocês podem fazer. Para não darmos sempre a mexer nos nossos aquários. Quando nos entretemos agora no inverno. Podem fazer um, dois projetos destes. 15, 16, 17, 25. Façam as vossas experiências. Tentem ter outras criaturas. Daphne, etc. Observar essas criaturas dentro deste tipo de recipientes. É sempre um projeto muito interessante na minha opinião. Fica a dica então. Se eu achar que fará algum sentido de irem-vos atualizar no futuro relativamente a estes projetos. Mas de resto, quero é curti-los este inverno. Portanto, pessoal, já sabem. Podem partilhar, comentar, sintam-se à vontade. Se gostaram do vídeo, façam gosto e se ainda não, subscreveram o canal, subscrevam. Um grande bem-haja a todos e... Até já!